Árvores podadas, iluminação reforçada. Só neste mês de abril, a Universidade Federal do Espírito Santo divulgou ter investido 40 mil reais em iluminação. 170 lâmpadas foram substituídas, 40 novos refletores instalados e 20 novos pontos de iluminação criados. Segundo a vice-reitora, também haverá mudança para ambulantes trabalharem no espaço universitário. Além disso, a criação de um aplicativo que vai permitir que alunos e funcionários ajudem no monitoramento do campus. Ele pode dizer se ele observar alguma atividade, algum roubo, uma atividade estranha na universidade. Ele pode dizer se ele está se sentindo ou se está sendo ameaçado. Ele pode fazer uso desse aplicativo e imediatamente vai acionar a central de monitoramento e um deslocamento, dependendo do que for o assunto, vai fazer com que os vigilantes possam acessar esse local com mais rapidez. Essas são algumas das medidas de segurança adotadas pela Universidade Federal depois da série de casos de violência registrados em Goiabeiras. No dia 19 de abril deste ano, uma estudante de cinema de 28 anos sofreu uma tentativa de estupro. Em novembro do ano passado, a estudante Rayane Abranti, de 23 anos, foi vítima de um segurança da própria Universidade Federal. Quem frequenta o campus em Goiabeiras, alega que as mudanças divulgadas pela reitoria não estão de acordo com a realidade. O que eles fizeram foi, eles tiraram algumas árvores que eu mesma vi ali na frente e tal, mas iluminação à noite continua a mesma coisa. Eu, por exemplo, tenho muito medo, não pego mais matéria à noite por causa disso. E a reitoria sempre fala com a gente que botamos mais iluminação, fizemos isso, mas a verdade a gente não vê. A única coisa que aconteceu foram ter cortado as árvores, mas a iluminação mesmo em si não mudou nada. De acordo com a diretoria da Universidade Federal do Espírito Santo, novas medidas de segurança devem ser tomadas nos próximos meses através de uma comissão especial criada hoje, formada por professores, servidores e alunos. Além disso, a universidade vai buscar ampliar a parceria com as polícias militar e civil para reforçar o combate do tráfico de drogas dentro do ambiente estudantil. Algumas ações já foram feitas aqui, o ano passado houve inclusive a prisão de alguns desses traficantes que estavam atuando aqui no campus. Isso tem que ser algo contínuo e essa comissão vai ajudar, essa comissão de segurança, para que a gente possa avaliar e planejar qual a melhor forma para a nossa instituição.